uau olha vale muito a pena viver meus queridos amigos olha o que eu tenho aqui é pesado olha o teclado mecânico olha todo gamer sabe que teclados mecânicos são os melhores eu tenho isso aqui é menorzinho e eu adoro jogar nele sabe jogos de corrida jogos de tiro então pra mim são os melhores teclados que existem e esse é iluminado e o outro também que eu tenho também é todo iluminadão são teclados assim perfeitos e vocês sabem né vocês adoram jogar aí no seu computador nada melhor do que ter um teclado mecânico como esse eu tenho esse teclado aqui que na verdade ele pode ser seu já pensou que legal que ele já pensou que ele cria essas tecladas que ser seu poxa bem para vocês terem essa oportunidade vamos lá aí embaixo na descrição tem um link o link da rifa que eu estou fazendo nesse teclado então você clica nesse link né acessa esse link e pra você escolher o número o número desejado que de repente poderá sortear você primeiro você tem que entrar com a sua conta no facebook aí você vai fazer a sua escolha do número que você quiser você pode escolher até 50 números e esperar até outubro porque eu deixei revelar até outubro pra finalizar assim essa rifa e eu vou te deixar uma coisa super legal aqui pra vocês se você quer se de repente um sorteado por aqui em São Paulo poxa já pensou que legal você é essa pessoa ganhar esse sorteio é vir aqui e me conhecer e a gente poder criar uma grande amizade poxa vai ser super legal então por que perder tempo vamos lá faça a sua força aí clique no link aí embaixo da rifa entre com o seu perfil do facebook e escolha o número que você acha que vai sair no final de lá em outubro o final dessa rifa só termina em outubro quem sabe você poderá ser um grande ganhador desse teclado maravilhoso e até pesado né eu até tento aqui pegar pra vocês mas vou mostrar mais uma vez peraí é isso aqui está ai ó que era pesadão pra mim bem um teclado mecânico perfeito pra jogos então não perca esse tempo poderá ser seu faça essa oportunidade fazer fazer parte da sua vida quem sabe ele pode ser seu bem meus amigos obrigado por assistirem esse vídeo se vocês curtiram por favor dê o seu curtir embaixo e se vocês também quiserem pode comentar deixe seu comentário aí e por favor o mais importante se inscreva no meu canal ainda vai ter muito vídeo pela frente durante anos e anos e anos e anos quem sabe vocês verão assim oportunidades maravilhosas de saber o que a vida até nos proporcionar acho que é importante isso a gente sempre dá valor à vida por mais que difícil que ela seja eu acho que se a montanha está na sua frente é porque ela está ali para você escalá-la ok beijão no coração de todo mundo e muito obrigado e até a próxima beijão bye bye